Música Bom dia! Eu sou a Patrícia, esse é o canal Patrícia Viaja, esse foi o Rafael do... Como é? São Paulo sem mesmice? Da Garoa, sem mesmice pedra 10 Ah é, São Paulo da Garoa E hoje vai começar mais um dia de vlog aqui do Japão BR Hoje a gente vai fazer um walking tour aqui no bairro da Liberdade Já começou, eu cheguei meio atrasada E eles procurando gente pra trabalhar, começaram a trazer os europeus Mas não rolou uma adaptação muito boa Então em 1895, eu acho Teve o tratado de amizade Brasil-Japão Em 1908, sai o primeiro navio do Japão Então em 1908 eu chego com a Satomaru aqui Daí os japoneses começam a trabalhar nas fazendas E com toda aquela história que a gente conheceu lá no museu Em algum momento eles entenderam que o Brasil ia ser a nova casa deles Então eles saem da fazenda e decidem começar uma nova vida na cidade Alguns Então quando eles chegam lá em São Paulo Eles vão procurar um lugar barato pra morar Porque eles não tinham dinheiro, eles foram pra fazenda e não receberam aquilo que precisavam E aí essa região era a região periférica, a região barata Então eles encontram na rua Conde de Serzedas, que fica lá pra baixo Casas que tinham porões E eles alugam esses porões pra morarem em grandes famílias Então eles começam nessa rua a criar, a fixar suas moradias lá Então famílias começam a se juntar nos porões Aí o vizinho também tem o porão, eles juntam outra família E começa a se reunir uma comunidade ali naquela rua E aí naturalmente começam a surgir pequenos comércios Então lavanderia, lodinhas de comida Então a comunidade começa a se desenvolver ali naquela região Um fato importante que aconteceu lá foi a fundação do Taisho Shogaku Que foi a primeira escola da região, a escola dos japoneses Como o Taqueda-san falou, os japoneses passam nos lugares e constroem escolas Porque pra eles é muito importante eles manterem essa cultura Eles não queriam perder isso quando eles estavam aqui Continuando o walking tour Essa rua que a gente tá é a Galvão Bueno, tá? Lá atrás já é o metrô Liberdade Então chegando aqui no bairro da Liberdade Se você descer no metrô Liberdade Você já vai dar de cara com essa rua aqui, Galvão Bueno Onde tem várias lojas de cosméticos também Tem cosmético nacional, importado, coreano, japonês, tem de tudo E aqui também tem bastante restaurante Mas não é a única rua onde estão os restaurantes japoneses, tá? Então tem várias ruas e a gente vai mostrar pra vocês tudinho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Essa região aqui chama Largo da Pólvora Antigamente aqui foi o lugar que também teve uma forca Antes dela ir lá pra praça E a gente chama Largo da Pólvora Porque esse prédio aqui era utilizado pra guardar pólvora Apenas isso E a gente veio aqui porque Vocês viram que lá onde a gente tava na Galvão Bueno Tem um jardim japonês Ele tava fechado, mas ele é um jardim pequenininho O jardim daqui é maior e ele é mais bonito Então eu queria falar um pouquinho pra vocês sobre o jardim O que significa água? Vida Vida Então todo jardim japonês tem água E às vezes ele tem representação de água A gente viu lá no pavilhão que tinha um jardim de padrinhas Não tinha água, mas as padrinhas representavam a água E tinha até uma pedra grande que tinha umas ondinhas assim, né? Então é como se tivesse caído uma pedra E aí formou as ondas e a onda tá se espalhando ali Então apesar de não ter água, a água está representada lá A vida está representada no jardim As carpas lá no Japão elas têm o significado de força Assim, de superação de outro status Porque a carpa ela nada contra a correnteza Só devia pôr os ovos em cima A gente tem ponte A ponte ela tem o mesmo significado do portal Que é a passagem da vida mundana para a vida espiritual Tudo de vida Então tem esse significado de ligação O bumbu ele é forte Então ele representa força Mas ao mesmo tempo ele é flexível Então ele se curva sem quebrar Resiliente, né? Ele cresce pra cima Então assim, é foco, né? Cresce pra cima E assim, diferente das árvores Ele não tem vários galhos que vão assim Então tipo, ele foca toda a energia dele Pra meta dele Que é ir pra cima Ele cria as raízes profundas, né? Antes de crescer Então ele cria as raízes sim É, sim, raiz no lugar Pra criar, ter força Pra conseguir chegar na meta dele E ele é ovo por dentro, né? Então ele encontra a sabedoria no vazio Tem vários significados poéticos assim Esse jardim tem flores Mas geralmente os jardins não tem flores Porque a beleza do jardim não está nas flores E está no contexto todo Então dificilmente o jardim japonês tem flores Como tem tipo cerejeira? Cerejeira é um caso a parte Porque cerejeira é o símbolo do Japão Não é um caso a parte Mas no geral não tem flores E tem muito verde, né? O verde também traz esse sentido de vida De renovação E é um lugar de paz, né? Que você para pra repetir Para pra pensar na vida Para parar de silêncio Que é muito do que traz o Zen Budismo Esse jardim que vocês acabaram de ver Fica aqui no Largo da Pólvora Aqui na Liberdade Lá para o meu lado Esquerdo O direito que vocês estão vendo, né? Também está o metrô Liberdade E para cá, para o meu lado direito Ou esquerdo de vocês O metrô São Joaquim, tá bom? A entrada nesse jardim não é paga Ele é aberto Às vezes o portão está encostado Mas você pode abrir, entrar, passar E observar aqui Tirar foto e tal Ficar aqui Fazer um lanche Vir para conversar Até um momento de tranquilidade Tranquilidade Aí tem vários tipos de tomão diferentes Então quanto mais chique, mais seda Mais fios dourados Mais status Só tem esse negócio de status também E aí tem kimonos específicos para casamentos Kimono para festa Kimono aí vai variando de acordo com a ocasião Geralmente quando ele é estampado inteiro A pessoa é solteira E quando ela é casada É estampado da metade para baixo A parte de cima é mais lisa Tem um tipo de kimono que chama yukata Que é um kimono que eles usam no verão Então só as mulheres usam um kimono E é um kimono mais leve Uma forma mais simples Você sempre veste o lado direito por baixo e o esquerdo por cima Porque quando você veste o esquerdo por baixo e o direito por cima É por uma pessoa que está morta Aqui é uma rua que tem várias variedades de comida Eu queria explicar um pouco para vocês as diferenças Porque eu volto naquela minha meta pessoal Que comida japonesa não é só sushi, sashimi Aqui é a rua Tomás Gonzaga Acabou o nosso tour Mostrei para vocês lá As ruas mais importantes ali né Que tem mais presença da cultura japonesa E agora a gente veio almoçar aqui no Blue Tree A Malha Franco Pessoal a gente está muito feliz de receber todos vocês na estação aqui no dia de hoje Como eu falei meu nome é Jaqueline Eu sou gerente geral aqui do Blue Tree Analia Franco Trabalho aqui já na rede, nas unidades Há 13 anos E a Butri Como vocês sabem é presidida pela senhora Chieko Aok É conhecida como a dama da hotelaria Ela é referência não só na hotelaria Mas como em todo o país No mercado executivo Como uma das mulheres mais importantes Como uma forma de revolucionar a área de serviço e tudo mais E Chieko Aok A Aok quer dizer Árvore Azul Por isso que chama Blue Tree E por que Árvore Azul Blue Tree? Não simplesmente porque é o sobrenome dela Mas também porque A gente acredita na Blue Tree Que a gente pode fazer qualquer coisa Até uma Árvore Azul é possível A gente trabalha com as artes das possibilidades Nosso serviço é um pouquinho diferente Porque a gente trabalha com pessoas né A gente não entrega um produto Que já tá pronto pra alguém levar pra casa A gente trabalha toda uma experiência Seja um almoço, uma hospedagem, um evento Ou até uma pessoa que não é um cliente Mas veio aqui buscar alguém Tá passando por aqui, pede uma informação Então o nosso objetivo na nossa empresa É cuidar das pessoas E fazer isso da melhor maneira possível Proporcionando experiências diferentes Tendo empatia, se colocando no lugar dessas pessoas E resgatando o calor humano Fazendo isso bem servindo, bem recebendo Porque a hotelaria inteira tem como padrão de bem servir né Todo mundo tem padrão da hotelaria americana Hotelaria europeia de bem servir E a gente quer unir o bem servir com o bem receber Que é uma coisa bem brasileira E juntar isso né Do lado oriental Que é toda a nossa cultura baseada Do bem receber A gente tem vários programas Como o mais recente que a gente tá trabalhando É o Wikigai A descoberta dos propósitos até pessoais Dos próprios colaboradores Que tem a ver com o sonho deles A ver com a empresa ou não Juntando com o bem receber E é resultando no bem cuidar O foco da empresa é cuidar das pessoas Mas qual das pessoas? Todas as pessoas Não são só hóspedes São colaboradores São investidores São pessoas que passam na rua Vocês estão participando de um evento muito especial Que a gente tá tentando cuidar de pessoas Que a gente nem conhece Que são pessoas de Moçambique E essas pessoas estão sofrendo por causas de desastres naturais Que o Japão também já sofreu E entende muito bem essa causa A causa é muito linda Foi idealizada pelo Projeto Recomeçado E o Grupo e a Nália realizou junto com eles Foram convidados vários parceiros da região Então vocês vão comer um menu agora Que todo é revertido para essa causa Esse almoço além de ser muito especial Foi preparado por um chefe, Rodrigo Rios Que ele é da Chefe Revelação da Veja Comer e Beber 2017-2018 No restaurante aqui do Tapapé Em parceria com o nosso restaurante E além disso Quem assina o cardápio com ele também No restaurante A esposa dele Que ganhou de jogo com o chefe Uma salada de feijão nhemba Ervas e peixes com molho lumbo De prato principal vocês vão receber Galinha caprial de amendoim e leite de coco Com xerém de milho fresco E de sobremesa Espuma de coco queimado Granola de canela e coco Chips de banana e creme de amendoim Agora a gente vai conhecer o padrão dos quartos aqui do hotel Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Acabou o Japão BR Foi muito bom! Aprendi bastante! Vocês viram aí pelos vídeos Pelo que eu consegui mostrar um pouco Do que eu consegui capturar com as imagens aí Da cultura, da gastronomia, dos valores japoneses Dos valores que os imigrantes trouxeram do Japão pro Brasil De como os imigrantes enfrentaram assim E essa mudança pra um novo país com uma nova língua e tudo mais O que eles construíram aqui na cidade de São Paulo E como eles contribuem hoje pra nossa vida também Que a gente tem contato com eles e acaba tendo essa influência da cultura deles Às vezes até sem perceber E é muito bom, né? Enriquece muito a gente, essa troca E agrega sempre valor, né? Pra nossa vida Gostei bastante Se você não participou e pretende participar no futuro O Japão BR é uma excelente opção pra emergir na cultura japonesa mesmo Obrigada pela Patrícia que organizou o evento Pelos patrocinadores, pelos outros blogueiros que participaram Porque também foi uma coisa que influenciou bastante A gente aprendeu muito um com o outro Um momento de estar trocando, né? Experiências Pra mim foi muito bom Obrigada a todos Assistam os vídeos dessa série Japão BR Que eu participei E conheçam um pouco mais da cultura japonesa E dos imigrantes aqui da história dos imigrantes japoneses aqui em São Paulo Associação Usar Ajuda 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 Esa Ajuda Ajuda